Ô Ed, mano, tem como tu me ajudar aqui, mano? Eu bati no carro de um cara aqui, o cara tá nervoso, mano. Você bate no meu carro, entendeu? Você sabe quanto que é o preço desse carro aí pra você tá querendo ficar falando aí que eu que tô errado ainda? Mano, vai aqui não, que aqui tá louco, tá? Vou fazer aqui mesmo, filho. Salve, salve, minha tropinha. Como é que vocês estão? De boa, tropa? Se você ainda não é inscrito no canal, clique aqui no botão inscrever-se, certo? Ative todas as notificações do canal e clique também aqui no botão ao lado seja membro pra você ganhar aí emoji exclusivos do canal, certo? Tropa, também não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que todas as vezes que eu for postar vídeo novo, eu vou tá postando lá nos meus stories, tropa. É só você clicar no link e vir pra cá direto no canal, beleza? Se você ainda não faz parte do grupo Tropinha do Eze, mano, vai lá no meu Instagram agora, segue e clica no link que tá fixado lá no meu perfil, beleza? Tamo junto, minha tropinha. Bora aqui, bora pro vídeo. Salve, salve, minha tropinha. Como é que vocês estão? De boa? Tranquilidade? Tropa, vocês viram aí que deu tudo certo a viagem, mano, que eu fiz ali com meus amigos, mano. É, foi bem top. Deu tudo certo, consegui fazer entrega, consegui guardar uma graninha. E ó, olha só como é que tá o nosso conjunto ali, ó. Como que vocês podem ver, mano? Eu tô pensando, tropa, em mudar de cor, mano. Que cor que vocês acham que eu tenho que mudar? Comenta aqui embaixo aqui, que eu acho que eu vou fazer isso hoje. Eu vou deixar lá o caminhão pra mudar a cor, mano. Aproveitar que eu tô com uma viagem só pra daqui 15 dias. E a gente já vai fazer aquela viagem de cor nova. Mas comenta aqui embaixo aqui, mano, e deixa o likezão no vídeo, beleza? Tamo junto, minha tropa. É, nóis. Tamo junto, hein. Segue no Instagram, não esquece disso, hein. Que é o mais importante que eu posto os vlogs da viagem, hein. É, nóis. Vamos que vamos. Beleza, já postei aquele storyzinho maroto. Agora, o que que eu vou fazer, mano? Eu preciso ver o que que eu tenho que tirar desse caminhão aqui pra poder deixar lá pintando, né, mano? Vou fazer a reforma aqui daquele jeito. Pera aí. Quem tá me ligando aqui, mano? Alô? Fala, meu parceiro. O que que manda? Ô, Wesley, mano. Tem como tu me ajudar aqui, mano? Eu bati no carro de um cara aqui. O cara tá nervoso, mano. Eu não conheço ninguém na cidade. Me ajuda aqui, mano. Por favor. Ô, louco. Gabriel, onde que cê tá, mano? Mano, eu tô um pouco longe aqui, mano. Mano, eu tô perto de uma represa aqui. Eu não sei onde é que é, não, mano. Eu vi no interior, eu tô sábio, mano. Eu não conheço muito a cidade. Nossa, Gabriel. Pera aí que eu tô chegando aí. Pera aí, eu vou te ajudar aí. Pera aí. Beleza, beleza. Pronto, velho. O Gabriel apontou. Deixa eu ir lá vir lá. Pera aí, pera aí. Vai, vai, vai. Vai, tá aqui. Vambora, vambora, vambora. Aguenta aí, Gabriel. Mano, onde que é, velho? Onde que é isso aqui? Nossa, eu não acredito, mano. Olha só o carro que o Gabriel bateu, velho. Pera aí. Você tá achando o quê, maluco? Você bate no meu carro, entendeu? Você sabe quanto que é o preço desse carro aí pra você tá querendo ficar falando aí que eu que tô errado ainda? Eu tava vindo reto aqui, você saiu. Não olhou nem pro lado, acho que essa moto velha aí já bateu na porta do meu carro. Só pra essa brincadeirinha, vai ficar mais, enfim, uns 20, 30 mil reais aí. Eu quero o negócio agora, entendeu? Eu não quero nem saber, filho. Já faz o pitch na minha conta aí já. Calma aí, calma aí, pô. Não precisa disso não, mano. Tu vê pelo acostamento aí, pô. Como é que é? Moscardi? Oxi. E aí, Waze? E aí, Moscardi? Ô, Gabriel, você bateu no carro do Moscardi, mano? Meu Deus do céu. Mas tu conhece esse mano aí, Waze? Eu conheço, mano. Meu amigo de anos atrás aí. Pera aí, pera aí, Gabriel, que eu já vou resolver. E aí, ô, Moscardi? Como é que tá, meu amigo? Ah, mano, eu tô bem, tô bem, mas não tô bem agora, né? Tá vindo lá visitar você lá, tá vindo visitar você, o Alisson lá. Ah, eu tava indo lá, ó O cara saiu aqui, não ordenei pros lados Bateu no meu carro, que eu tava me mostrando O carro novo aí, ó, pra você ver que tá até sem placa O carro, ó, sem placa O cara bateu no carro aí Pra você ter ideia Nasceu nem o seguro, não tem nem seguro ainda Que acabou de sair da concessionária Vai ter que arcar sozinho Não, calma aí, pô, vamos fazer o seguinte Ô, ô, Oscar, vamos lá pra casa, mano Vamos lá, Gabriel, e a gente já A gente tenta resolver essa situação lá Vamos lá, já não gostei desse moleque aí, não Vai, tira essa moto do meu carro aí Não, calma aí, ele é de boa, Oscar, ele é de boa Tá, você tá bem aí, ô, Gabriel? Machucou? Ah, tô de boa, mano, só ralou o braço aqui, só Não, de boa, vamos lá, vamos lá Caramba, véi Nossa, o Oscar de voltou, cara Oscar de, Oscar de Canária Tá vendo me visitar, olha só, mano Os caras vêm no mesmo lugar Segue eu aí, mano, segue eu aí Caramba, véi, que situação, mano Não acredito que o Moscardi tá de volta, véi Vai voltar desse jeito aí, mano, a situação E aí, Moscardi, tá um pouco mais calmo, mano? Ah, me desacalmei um pouco aí já, né Vai fazer o que, né? Acontece, né? Ô, ô, Moscardi Mano, eu liguei pro meu tio aqui, tá ligado? Aí ele falou, ele falou que o seguro da moto vai cobrir tudo, entendeu? Aí pode ficar tranquilo aí, mano Ele vai cobrir tudo aí, não se preocupa não, mano É, vai ter que cobrir mesmo, né? Mas é isso, então, fiquem em paz aí Foi mal aí mesmo, mano, é que eu tava com a cabeça cheia, pô Ah, menos mal, mano Não, relaxa, relaxa Ô, ô, Moscardi, o Gabriel aí é grande amigo nosso, mano É amigo meu também, é amigo do Alisson aí Ele veio lá do interior lá, o menino é mó gente boa, mano Ah, acho que a gente se conheceu num péssimo momento, então, né? Não, mas logo, logo, né? Vai resolver a situação aí Vai ficar tudo bem entre vocês dois aí Moço, o Alisson, mano, ele entrou pro BAEP, tá ligado? Ele vai partir da polícia agora Virou polícia agora? É, mano E mudou bastante coisa Tanto é que ele mora ali na frente, mano Ali na casa ali, só que ele fica uma semana Alguns dias lá no BAEP lá E aí ele demora um pouco pra aparecer aí Mas eu já vou mandar um salve pra ele que você tá aí Ou você quer fazer surpresa pra ele? Não, eu mando uma mensagem pra ele aí Já pra nós fazer um churrasco mais tarde aí Demorou, já vou dar um salve dele já Mas faz o seguinte, mano Vamos entrar aí pra você conhecer a casa ali, mano Ô, ué, eu vou lá resolver o pneu da moto lá, mano Não, beleza, tá precisando de ajuda, mano? Não, não, dá pra ir de boa Beleza, mano, ainda bem que o Moscardi é de boa, velho Senão você ia ver, só você ia tomar uma burta ali da polícia Ele ia, rapaz, ia dar B.O, hein Tem ideia, mano, tem sorte Mas eu vou lá, vou lá Mas tá bom, mano Qual que é que você me liga de novo, beleza? Fechou, fechou, valeu É nóis Alô, Moscardi Alô, olha pros lados, hein Fechou É doido Ó, entra aí, Moscardi, me conta aí, mano O que você andou aprontando esses dias aí? Vou colocar pra upar esses vídeos aqui, mano Deixar no jeito aqui Então é por aí que você edita seus vídeos Então que você fica postando na internet e tal As coisas todas É, você tava acompanhando os vídeos então, mano? Lógico, pô, pô, que nem eu tava lá Fui lá pra Portugal, né Tirar uns dias lá e tal Fazer um dinheiro, levantar Fazer um pézinho de meia Quando eu tava lá de folga lá Que eu tava de boa Oxi, eu ficava colocando, assistindo, sei tudo aí, fi Ah, é nóis, mano Tamo junto Aí, ô, Moscardi Você fez falta, mano Tá ligado? Todo esse tempo aí que você Você ficou fora aí, mano Tentou saudar de ter mais uma amiga aí, mano Ai, que bom que você voltou, mano E você foi aprontar o que lá em Portugal, lá? Ah, que nem eu falei pra você, né, mano Fui fazer um dinheiro Que tava difícil a situação Fui pra lá Você sabe que tem uns negócios aí de programação aí, né Tem uns cursos assim, umas paradas lá E lá, tipo, o país é pra isso, mano Aí eu fui pra lá e fiz esses negócios Mas eu voltei, agora eu tô de volta Não, pode vir, mano Que bom que você tá bem Que bom que você tá bem Aí tá com as tatuagens Da hora, mano Deixa eu te falar Viar aí que tem uns caminhões aí Seu aí agora aí Que você comprou um caminhão Que parada isso daí Tá trampando o quê? Com viagem? É entrega? Esse bagulho é e-commerce? Como que é que funciona isso aí? Pô, verdade, mano Ah, então Eu virei caminhoneiro, velho Comprei um caminhãozinho Nossa, lá no Ferro Velho Lá, velho Nossa, da hora Chega aí Vou mostrar pra você aqui Vamos lá dar uma volta lá, mano Aí você já tá funcionando já? Já, já tá no jeito, né? Fez umas viagens aí Ontem, de ontem Eu, o Alisson e o Gabriel A gente fez uma entrega, mano Importante aí Que tava no atraso Mas a gente conseguiu chegar no horário lá Chega aí pra você ver Fechou Pô, e desculpa o Gabriel lá, mano Menino é bonzinho, tá ligado? Não foi isso por mal, não Bonitinho esse caminhão aqui, hein? Da hora, né, mano? Olha só que bonitão, velho Nossa, daí montou, velho Nossa, vermelhinho Ficou baba, hein? Pô, foi o seguinte, mano Entra aí Vamos dar um rolê Entra aí, sabe, dirigir? Oxê Entra aí Vamos aí, vamos aí Amante, esse carro passa aqui Passa, tiozinho Passa aí Ih, cuidado, hein, mano Aqui, os gringos aqui, ó Tem uns gringos que moram aqui, mano Nesse bairro Falar pra você, velho Perigoso, hein? Rapaz, o povo aqui é meio doido Vambora, vambora, vambora Entra aí, vambora Deixa eu subir aqui Ah, moleque Aí, Moscard Você fez falta, meu parceiro Você nem tá ligado Quanto você fez falta aqui Vambora, vambora Vambora, vambora Ah, você já sabe pilotar o bagulho, mano? Não, só não sei muito bem, né? Esse negócio aí Que é o que os caras falam É cortar a venta aí, né? Que joga a carga pra um lado Joga pro outro Isso aí me ensina, viu? É o quebrão, mano É o quebrão Aí vai de boinha Bom, aí vai de boinha Você não sabe fazer o quebrão, não? Não, sei não Tem que me ensinar a fazer isso aí Vou fazer o seguinte Vamos lá pra um lado mais Mais tranquilo da cidade E eu vou ensinar a você fazer o quebrão Vambora, meu parceiro Vamos ver o quebrão Pô, Wesley, mas você ia gostar, hein, mano Você ia gostar de ir lá, hein Papo Reto Lá, lá é da hora, mano Tinha uns caminhões da hora lá, mano Lá em Portugal? Ah, lá é mais tecnológico e tal, né Desse negócio Mas, pô, cheguei lá e estranhei pra caramba Lá, né, pô Pessoal, tem umas giras lá Meio doido lá, fi Ah, pode crer Mas, meu, eu sei que você gosta de pegar umas menininhas diferentes Umas gringas Lá tem, lá tem umas gatinhas Mas, portuguesa Pegou bastante banho lá, Vascar? O que, rapaz do céu, fio Fiz a festa lá, fiz a festa Vou apresentar depois uma pra você Obrigado Lembra quando eu não ia nas baladinhas, mano? Nós dois Poxa, né, fazia a festa, filho Fiz a festa lá, também, o bovulo é maluco Fui lá, as festas lá Fala, você ia falar assim Que isso? Que isso? Pode crer, pode crer Ô, mas como que faz aí o quebrão aí que você falou aí? Não, então Aqui, você tem que jogar pra esquerda, pra direita Até você conseguir tirar uma roda do chão Mas, daqui é perigoso, mano Vai aqui não Aqui tá lotado Vou fazer aqui mesmo, fi Não, Vascar, daqui não, doido Tá maluco Não, não, devagar Calma Vascar, calma, calma, doido Não é assim não? É assim, vai devagar, doido Não pode fazer assim não Aqui, ó Tem carro aqui, se é doido Tem que atrair, não Calma aí, que eu vou fazer mais um aqui, ó Calma aí, calma aí, Vascar Calma aí, tá maluco? Calma, calma, doido Calma, calma Não vai dar certo Não vai dar certo Calma, calma, tá bom, Vascar Tá bom, meu coração Ai, ai Ai Calma, 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 doido Calma, calma, doido Calma, calma, doido Calma, doido